Olá, bem-vindos! Bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e vou conversar hoje com o professor médico Dr. Nilo Peçanha. Vamos falar de coisas importantes ligadas às essências dele, às histórias, aos acontecimentos, mas eu também vou aproveitar aqui para falar sobre alguns assuntos relacionados à grande especialidade dele, que é coluna e que todos nós temos sempre algo para reivindicar para esses especialistas. Bem-vindo, Dr. Nilo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado. Quando o senhor decidiu, ao fazer medicina, que iria especializar dentro do lado da hora, naquele momento em que se decide qual segmento vai seguir, por que ortopedia? Eu sempre gostei muito de esporte, da prática esportiva, principalmente futebol. Ortopedia é uma área que está extremamente ligada diretamente ao futebol. E por contato de pessoas aqui em Uberaba, de pessoas próximas, eu comecei a acompanhar um professor, na ocasião do Dr. Constantino, que foi uma pessoa que me inspirou bastante dentro da área. Então, a partir mais ou menos do quarto ano de faculdade até o terceiro ano, eu fui bem tranquilo. A partir do quarto, com esse contato com esse professor, eu acabei adquirindo gradativamente essa paixão pela área. E é interessante porque hoje a gente pensa assim, nossa, todo mundo um dia tem uma reclamação, uma reivindicação, um pedido, qualquer tipo de manifestação de alguma parte do corpo que requer atenção. Você não imaginava que a gente ia ficar assim, que a sociedade ia chegar nessa fase de tantas dificuldades para manter as estruturas ósseas, musculares. A gente ia ficar desse jeito, né? Porque quando o senhor fala do esporte, eu fico pensando assim, ah, será que a gente podia ter uma sociedade mais disposta, né? Mas ao contrário, né? A gente está cada dia mais sedentário. Isso tudo é fruto da evolução tecnológica, né? Tem nos forçado cada vez mais a ficar passivos, né? Então hoje essa mão de obra braçal mesmo, ela tem se reduzido, porque a influência das máquinas, né? Então hoje, principalmente com a evolução tecnológica que a gente vê nos computadores hoje, e aí entra dentro do uso dos computadores a questão ergonômica, que é um fator determinante na sua grande maioria das vezes, para a ocorrência de lesões, né? Coisa que a gente vê no dia a dia, as lesões articulares e também a questão postural, que é um fator que, para a coluna, marcante. E assim, eu posso falar aqui sentadinha, né, na cadeira, de quem entende muito bem dessa falta de disciplina e dessa falta, às vezes, de cuidado que a gente tem, exagerando nas rotinas, e muitas vezes também não conseguindo ter a menor participação no processo, né? A gente tem essa tendência um pouco, acho que, ligada à medicação. Enquanto a dor está lá, a gente até se movimenta para melhorar aquele quadro. Depois que toma o remédio, que o negócio fica tudo bem, você volta e acomoda. Precisa ter uma mudança? É necessário? É necessário, porque realmente a intensidade com que esses problemas têm acontecido na atualidade é uma coisa que está se tornando um problema de saúde pública, né? Então, essa mudança, a mudança de hábito na questão de você começar a ter uma disciplina no seu dia a dia, destinar um horário para uma atividade física, uma alimentação adequada, uma preocupação não só da pessoa, mas das empresas com a questão ergonômica, em oferecer um ambiente de trabalho, aonde existe uma preocupação com quem vai utilizar deste ambiente. Isso tudo é necessário, porque com o surgimento dos problemas, você gera uma incapacidade, essa incapacidade prejuíza o exercício do trabalho, com isso demanda custos, em decorrência disso, custos no tratamento, custos no afastamento, e logicamente a pessoa acaba sendo prejudicada e leva para si depois, ao longo da vida, muitas vezes, sequelas que não vai ter o que fazer, né? E como é manter, assim, seu índice de satisfação, de felicidade, que esse tanto de gente todo dia reclamando de dor, de necessidade de ajuda, e que muitas vezes nem mesmo o próprio paciente contribui para que haja uma melhora efetiva, uma reabilitação necessária, né? Aí o senhor, como é que o senhor se organiza todo dia, assim, no fim do dia, para começar o dia seguinte motivado, com esse intuito de chegar a bons diagnósticos, conseguir trazer alívio para quem tem doenças crônicas? Como é que é o seu processo de reajuste? Eu acho que primeiro eu faço aquilo que gosto e realmente gosto, né? E eu consigo ter uma condição onde eu deixo os problemas no meu consultório e procuro não levar para casa. Tem um ambiente familiar maravilhoso, que eu acho que isso é uma coisa que é determinante, para que eu consiga ter essas duas vidas, uma vida profissional e uma vida familiar, tá? Então, essa vida familiar é um combustível que me dá essa disposição para me enfrentar o meu dia a dia. E como eu disse, eu faço aquilo que gosto. Então, o meu trabalho faz parte da minha vida. Esses problemas são problemas que eu escolhi, e para mim eu tenho uma satisfação muito grande em poder resolvê-los. Logicamente, existe também uma frustração, muitas vezes, em situações onde você acaba se tornando impotente, quando principalmente o paciente não se dispõe a ajudá-lo, né? Mas, como se diz, nada como um dia após o outro, e com esse ritmo de vida que tenho, com a minha família, graças a Deus, muito bem organizada, com duas filhas, com uma esposa maravilhosa, eu consigo ter essa paz, essa tranquilidade, que é o combustível para o meu dia a dia. E me conta, falando dessa ideia, né, de não se frustrar com tudo, eu tenho visto constantemente novos congressos, né, tanto aqui no Brasil quanto fora, essa discussão em torno, principalmente da coluna, ainda tem novidade para estudar? Eu posso lhe dizer que essas novidades, elas são diárias. Então, existe a necessidade, realmente, de você estar sempre presente nesses eventos, porque pesquisas, o Brasil é um país que tem evoluído muito dentro dessa área, já não existe mais aquela barreira que existia anteriormente de acesso à informação, então, hoje, com internet, com tudo, você consegue ter acesso a informações em tempo real, então, o mundo está todo integrado, e, particularmente, o Brasil é um país que se aproximou muito das nações dos países europeus, dos Estados Unidos, então, hoje, o Brasil é um país reconhecidamente referência também no tratamento de alterações de coluna, possui excelentes profissionais, profissionais que estão o tempo todo saindo, se integrando, e a realização desses eventos serve para poder disseminar essas informações que são adquiridas com esse intercâmbio. E eu vou aproveitar para querer saber o que está acontecendo nessa área, que o senhor sabe que essa época de Natal, a gente fica tudo meio brega, né, a gente fica meio possuído por esse espírito, e o brasileiro adora uma jovialidade, a gente talvez seja o país que mais gosta de se manter, né, Eu vi, recentemente, uma pesquisa que demonstra, assim, que a gente não quer envelhecer de jeito nenhum. Esteticamente, né, a cirurgia plástica está aí para garantir essa condição, né, de muita gente até exagerar no processo, para não tentar ter um aspecto mais de envelhecimento. Mas é para a gente envelhecer nosso esqueleto saudavelmente, assim, cuidar dos ossos para chegar com ele lá, por exemplo, né, a coluna, o cotovelo, o joelho, chegar bem. Por que eu estou perguntando isso? Eu vejo os homens assistindo futebol, né, e eles ficam vidrados ali, com aqueles meninos de 17 anos que jogam, que é uma loucura mesmo, né. Aí já passa lá para os 47 anos, já não chega no segundo tempo, né. E da mesma forma, as mulheres também aí, com uma série de imposições hoje, dividindo maternidade, casa, mercado, como é que está essa condição, assim, de manter a jovialidade também no nosso corpo? Eu acredito que a grande contribuição para isso foi a facilidade de acesso, principalmente de maior contato com médicos, né, porque as gerações anteriores, elas existiam essa barreira. O médico, ele, você tinha uma dificuldade muito grande ao acesso médico, né, e hoje também os médicos com acesso à informação. Eu acho que o nosso país, nos últimos anos, ele evoluiu muito, ele realmente adquiriu um status e tem sido reconhecido, o trabalho médico tem sido reconhecido como um trabalho de referência. Então, acesso às tecnologias em tempo real, isso é sempre muito importante, né. E a facilitação que existe hoje dessa transmissão de informações. Então, hoje é muito fácil para você se interar de um assunto, mesmo um assunto médico, você tem, logicamente, existe a necessidade de você filtrar muito desses conhecimentos, mas existe a facilidade também de você ter o contato com o médico, de trocar essas informações, mas pelo simples fato de saber, de ter conhecimento de muito do que está acontecendo com você já é um fator determinante, porque ali também tem uma relação de mudanças, de cuidados que você pode ter na vida, tá. E isso tudo ajuda nessa melhor qualidade no futuro. O médico hoje dessa área, né, o especialista em ortopedia, como o senhor, tem que ter um pouquinho de cada coisa, além do exercício técnico da medicina? Porque o que eu percebo é que a pessoa, às vezes, chega no consultório com muita dor, e ela não sabe explicar direito que dor, onde que dói, é difícil para a gente conseguir entender se aquilo ali é no osso, se é no tendão, se é na musculatura, a gente não sabe dizer. E, às vezes, a dor é muito forte, faz exame, não dá nada. Aí, quer dizer, o paciente acaba passando por doido, né, parece que ele está numa fase, assim, como é que consegue chegar a um diagnóstico daquilo que ele está sentindo? Eu acho que o médico, ele tem que, como se diz, ele não pode se sentir num status muito acima de tudo e de todos. O médico, ele tem que ser psicólogo, ele tem que não apenas falar, mas também ouvir, tá, e não pré-julgar o paciente. Então, todo médico, ele tem que ser um pouco psicólogo, ele tem que ter, ele tem que ser de tudo um pouco, psicólogo, psiquiatra, tudo, mas acima de tudo, olhar na cara do doente, sabe, dar atenção a tudo aquilo, colher o máximo possível, mesmo que de pequenas informações do dia a dia, da sua rotina, dos seus sentimentos, felicidades, frustrações, porque são elementos importantes, não basta apenas direcionar naquela região, porque uma dor sentida ali, ela pode ter uma origem completamente diferente daquela região, e o fator tensional ser um fator determinante para que aquilo ali se acentue, tá? Então, é muito importante você ouvir, tá, ouvir, valorizar toda e qualquer informação, muitas vezes por mais simples que seja, quando o paciente lhe informa. Então, acredito eu que ao ouvir o senhor, eu percebo assim, existe uma nova geração de especialistas, né, nessa identidade de buscar a resposta certa para trazer alívio ou até mesmo a cura. Sem dúvida, o médico, principalmente o ortopedista, por muito tempo, ele foi sempre rotulado como um bronco, né, como aquele profissional que bastava ter força, né, porque ortopedia sempre foi tratado como uma especialidade onde você precisa ter força para você puxar uma fratura e posicioná-la no lugar. Só que dentro da rotina de um ortopedista você não tem só fraturas, só lesões cirúrgicas, você tem uma rotina clínica muito forte. E essa rotina clínica você precisa ter paciência, você precisa ter, você precisa ter esse lado psicológico aí, tá com a cabecinha no lugar, né, fazer o que gosta, ouvir bastante, sabe, e não se resumir àquela coisa de bate pronto, chega, olha, não viu nada, despacha, tchau, seja o que Deus quiser. Então o lado humano realmente é por necessidade, porque senão o mercado te coloca para fora. E até por necessidade de vida, né, a gente descobre então com o senhor hoje nessa essência tão importante que ortopedistas têm que ter força interna. Sem dúvida, mas também como qualquer outra atividade tem que ter um lado humano bem destacado. Meus parabéns. Obrigado. Muito obrigada. A você em casa também meu abraço, que você tenha muitas alegrias, que seja um tempo de acontecimentos verdadeiros e sinceros. Desejo um Feliz Natal para você e para sua família e até o próximo DNA. Tchau, 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 tchau.